Bom, hoje de manhã as lideranças chegaram por falta de dez e meia aqui em Roraima, em Boa Vista, e tínhamos convidados vários imprensas, coletivo de imprensas. As lideranças falaram as situações muito ruins para a sua aldeia. E também eles se mencionaram durante esse ambiente na imprensa, estavam muito revoltados, muito tristes, muito chateados, muito chocados, porque os nossos parentes estão de luto. Então, as crianças da sua comunidade não especificou bem. E quando depois a gente foi para o Ministério Público Federal, aí eles se relembraram dessa situação que aconteceu durante a diroteia lá. Então, foi relato, foi confirmado, mas eles esqueceram um pouco isso, porque eles estavam todo mundo cansado. E no Ministério Público falaram as duas crianças morreram durante a diroteia. Foram morrer de afogado nos rios, porque na segunda-feira muitas crianças correram para o mato, para o outro lado e para o rio, e as duas crianças ficaram lá na beira do rio. Então, todo mundo estava no clima muito ruim, e todo mundo estava se defendendo, trocando o outro, tirando o outro, e assim. E as crianças foram no mato. Aí, depois do dia 11, eles começaram a procurar as crianças, acharam várias crianças, mas soprou duas. Então, no dia 12, as crianças começaram a boiar na beira do rio, no Rio Grande. Então, eles se recolheram dia 12, às três horas da tarde. Então, as lideranças confirmaram, as crianças morreram durante a diroteia. Então, isso, as lideranças esqueceram, falaram na imprensa. Então, foram confirmados, essas crianças foram ópidos na sua comunidade, de um ano e de cinco anos. Então, isso é a situação que correu durante a diroteia, e essas informações são confirmadas com as lideranças. de um ano e de um ano e de um ano e de um ano.